Na tabela aí das eliminatórias, a gente começou muito bem, obrigado, vencemos a Argentina e o Peru. E obviamente, para quem não conhece, eu vou explicar rapidinho. É o modo exclusivo do Bombapete, onde você disputa as eliminatórias e se classificar, vai para a Copa do Mundo até zerar esse modo, que é muito divertido. Seleção Brasileira aí com seis pontos ao lado do Paraguai e do Chile. E no episódio de hoje, para a gente permanecer no G4, teremos Venezuela, Paraguai e Equador. O Brasil está preparado e a Venezuela está na lanterna com zero pontos até agora. Deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram para eu saber se vocês realmente querem a continuação aqui da série. Lembrando que no primeiro link da descrição tem uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado para PS4, PS5 e também PC. Qualquer dúvida pode me chamar lá no Instagram e eu mostro tudo para vocês. A jogada, Brasil tenta com Militão, voltou para a Venezuela e tem falta para os caras. É tudo que eles queriam, é uma bola que dá para mandar direto. Tentaram ali na tabelinha, cara, cruzamento e a defesa do Bento. Vamos lá, Brasa. Bola para o Vini Zera. Vini Júnior chama o Ney ali na tabela. Vamos distribuindo, tentando achar espaço, todo mundo marcado. O João Gomes agora recebe e bota na frente. Ah, perdeu na velocidade para o zagueiro. Ian Couto, aí com o raio. Rodrigo tenta a velocidade, ficou difícil. Rabi, escou para o meio, o lance é bom. Com Bruno Guimarães, pode dar em gol. Preferiu no Neymar. Neymar Júnior. Também tinha que ter tocado ali no Hendrick. Estava mais fácil. Dominar essa no capricho para o Vini. Botou na frente e caprichou também no chute. Bola colocada para a boa defesa do goleiro venezuelano. O Brasil segue pressionando. Olha só o Bruno Guimarães. Errou o passe no Hendrick. Bola cruzada. Militão tira de cabeça. Neymar completa. Vamos lá, Rodrigo. Pode ter mais um ataque para o Brasa. Foi uma falta ali, mas na cara dura. Na frente do juiz. E ele mandou o lance seguir. Venezuela só agradece. E vai chegando. Tentativa ali. Militão não corta. Vai sobrar para os caras. Vamos no carrinho. Preciso. Bateu cabeça com o João Gomes. Atá de tiração, Brasil. Em cima da linha. O corte ali, eu vou te falar. Isso é para infartar, mano. É para infartar qualquer um. Vai sobrando mais um para a Venezuela. Cruzamento fechado, Bento. Não vou mexer no Brasil. Vamos lá para o segundo tempo. Só criar um pouquinho mais de capricho nesse finalzinho ali para decidir o jogo. Aqui o Vini dispara. Tenta até a linha de fundo. Tomou dois totózinhos. Um dentro da área. Mas o juiz aqui no bomba não marca. E dá uma ligada nesse chute do Neymar. Pegamos na veia, né, cara? Batemos com vontade. Vamos lá, Rodrigo. Traz ela para o Vini. Vini malvadeza. Neymar, Neymar para o Hendrik. Girou. O goleiro saiu. Tocou por cima. Atento de novo. O zagueiro salva no segundo chute. A Venezuela vai ganhando o seu primeiro pontinho nas eliminatórias. E, cara, vai dando sorte também. E a Couto dividiu ali. O último zagueiro rifa ela para a linha lateral. Vamos mexer no Braza, né, cara? Tentar fazer alguma coisa diferente aí. Não tem muitas opções de jogadores melhores do que o que temos no momento. Mas eu vou meter ali, cara, no ataque o Sávio. O Savinho. Vou tirar o Vini Júnior. Tá mal hoje. Vou sacar o Rodrigo também. Botar o Rafinha. Andréas Pereira ali no meio no lugar do Bruno Guimarães. Fazer mais três vezes. Bota sangue novo. Vamos ver se vai funcionar. Aqui o Ender. No Hendrik. Caramba. Eu vou ter que contra... Eu vou ter que convocar o Vitor Roque, mano. Vai ter um outro centroavante ali para bater de frente com o Hendrik. A fase dele não está boa. Falta dali. O Rafinha vai experimentar para o gol. Bateu no cantinho. Tava o goleiro venezuelano. É isso, rapaziada. Ender. Agora no Sávio. Savinho na cara do gol. Mais uma bola que a defesa venezuelana estava ali para encher o nosso saco. Vamos bater a coxinha no Savinho. Ajeitou para o Hendrik. Vai para cima. Limpo. E é uma senhora. Falta para o Brasil. O Neymar que bate, cara. Daqui é o Neizinho. Vamos lá, Neizinho. Capricha essa cheia de curva no cantinho. Gol. É gol do Brasil. Mais um de Neymar Júnior nas eliminatórias. Uma cobrança. Meu pai sagrado. Ela ainda toca no travessão sem chance para o goleiro. Neymar Júnior vai salvando o Brasil nas eliminatórias. Rafinha. Calcanhar para o Ney. Aí o Sábio. O Savinho para dentro deles. Hum. Sobrou com a gente. Essa é todinha nossa. Só vai. Rabiscou e somou uma falta ali para ficar esperto. Marcação venezuelana. Desanimou. Depois do nosso gol tem Neymar de novo. Bola sobre o Hendrik. Faz a falta e o Kli. Ih, rapaz. Olha só. Maluco venezuelano partiu para cima do Hendrik. Vai terminar o jogo, rapaziada. Terceira vitória brasileira. A gente está bem demais. Apesar de não ter jogado muito hoje, né? Se esbarrado bastante na defesa. Cara, o Neymar está igual o Luan Santana ali, velho. Com o olhinho dele. Neizinho, obviamente, eleita o craque do jogo. E, mano, sinceramente, né? Para a próxima ali a gente está com três goleiros. Eu vou convocar o Vitor Roque. Está precisando de ter um centroavante ali. Eu vou dar a camisa número 99 para ele. O jogo agora é no Maracanã. Debaixo de um temporal. A gente está jogando no patch do Play Mix. Para quem sempre pergunta ali. E bola rolando para dentro deles. Vitor Roque ali no banco para fazer uma sombra para o Hendrik. Porque o Hendrik está mal, né? E vem o Braza. Aqui o Vini Júnior já rabisca naquele estilo do PS2. João Gomes. Vamos ganhar essa Neizinho. Vini Júnior. O Brasil trabalha. Está passando o artilheiro das eliminatórias. Rodrigo na trave. E a sobra é brasileira. Bruno Guimarães. Dominou e chegou. Vai pintar. Marcação dá uma apertada. E fica com ela. João Gomes. Rodrigo. Brasil trabalha. E o Hendrik. Achou o Vini Zera. Vai pintando. Vai pintando. Vai botando na frente. Vini Júnior. Mais uma do Brasil. Olha aí como o time está jogando. Cara, chances a gente está criando e muitas. Rodrigo na cobrança. Não dei mal, cara. Sobe Hendrik. Ficou caídaço ali na sequência. Biancouto. Botela para o Ney. Adulto Ney. Rabisca para dentro deles. Vamos lá, Neymar. Chegou de frente. Vai carimbar para o gol. Foi puxado. Limpou para o outro lado. E bateu por cima. Vai Hendrik. Vai Hendrik. Desarmou. O goleiro sai. Hendrik limpou. O goleiro vai pintar. O gol. Finalmente. Hendrik desencanta. É gol do Brasileiro. Brasil. Hendrikim. Daquele jeitinho. Olha só a pinta, mano. As idades ali estão erradas, né? O Hendrik não tem só 16 anos, se eu não me engano. Tem mais, né? Já fez mais. Botou bola lá na rede. E é isso aí. Rodrigo disparou. Chegou linha de fundo. O cruzamento. Não tinha ninguém ali. O goleiro ainda deu um tapa nela. O Neymar recupera. Bota na frente. Lembrando que a gente está jogando no nível mais difícil do Bombapete. Como eu mostrei ali pra vocês. Mas, cara. A gente está jogando contra as seleções aí na teoria mais fracas, né? Quero ver a hora que chegar na Copa do Mundo e pegar as seleções europeias. Rapaziada. Vamos sacando o Hendrik ali. Ovacionado pelo gol da vitória até então. Mas bora colocar Vitor Roque nessa parada. Será que ele vai jogar bem, mano? Vem bola. Aqui o Vini pro Ney. Já tenta ajeitar pra bater. Bate em cima. João Gomes ganha. Vini Júnior. Vamos abrir essa jogada aí no Wendel. Bom tapa. Linha de fundo. Rabisca pro meio. Tem que ser mais pra trás esse cruzamento. Ian Couto parou ali. Nossa, o cara está enfileirando a defesa brasileira. Até o Bento segurar essa. Tabela. Vamos chegar no corte. Sobrou pro Paraguai. E empataram o jogo e não tinha impedimento. Os caras empataram, né? A gente chamou o time deles. E agora é correr atrás do prejuízo que ainda tem jogo. Vitor Roque domina. Tenta ajeitar a marcação. Vem de longe. Ele bate. Bate no meio. João Gomes de cabeça lá pra frente. Rodrigo de primeira no Ney. Tentou o calcanhar. Voltou ainda com o Neymar. Tem espaço. Ele carrega. Ele finta. Ele gira. Ajeitou pra bater. Preferiu no Vitor Roque. Tá, desceu. É gol do Brasil. Vitor Roque. Volta o Brasil na frente. Só vamos, cara. Vitor Roque entrou na sua primeira chance aí pela Celesta. Ele bota a bola na rede. O Hendrick fez o primeiro, né? Os dois moleques ali do ataque. E acaba o jogo. Grande vitória, moleque. Grande assim. Não digo na qualidade que a gente jogou, né? Mas estamos invictos. Mais uma vitória 100% ainda pro Brasil. Fora de sequência. Mais uma partida em casa. Dessa vez contra o Equador. E também novamente no Maracanã. E debaixo de chuva. Aqui virizeira. O Brasil já começa na mesma formação de sempre. Mas buscando o ataque pra não sofrer como a gente sofreu diante do Paraguai. Bora na batida aí com o Neymar. Pra guardar o primeiro do Braza. Bola no travessão. Voltou com o Bruno Guimarães. Ajeita no Wendel. João Gomes. É agora, Braza. Vai Neymar. Vai Neymar. Chegou. Ficou marcado. Quem é que aparece? Todo mundo se escondendo na defesa equatoriana. E o Brasil vem. João Gomes. Sofreu falta ali. Bruno Guimarães. Tá com a posse. Sai daí, juizão. Juiz atrapalhando a gente, mano. Rodrigo. Erra o passe. O Hendrik busca. Ainda com a Celessa. Quem é que aparece? Bruno Guimarães. Ei, Brasil. Tá morto, velho. Vou tomar um cartão pra... Ih, tá expulso. Vermelho direto pro Bruno Guimarães. Mas eu exagerei realmente, cara. Tentei ali dar um rapa na bola. Mas atingi o jogador em cheia. Agora Brasil com a menos. Eu nem vou mexer. Ali no meio campo mesmo é um volante a menos agora. Teremos só um ali pra defender. E vamos ver se o Brasil ganha assim mesmo. Vem o Hendrik. Já puxou o bonde. Limpou essa pro Ney. Pode até bater. O Rodrigo tá ali do lado, ó. Não quis tocar. Agora, cabelei. Rodrigueira. Hendrik. Puxa. Também não consegue. Volta ela pro raio. O raio limpa. O Brasil vem. Quem é que aparece e desmarca aí? Celesta. Bola pro Neymar. Vai pra bater. Não consegue. Hendrik de novo. Mais uma no Ney. Brasil mantém a posse de bola. Mas nada de sair gol. Já caiu ali. Seguiu o lance. Vai ter mais um ataque, Celesta. Bora. Bora. Hendrik. Lançamento pra ele. Zagueirão. Equatoriana ali salvando. Vini. Neymar. Escapou ali. Adiantou ela pro Hendrik. Olhou no Rodrigo. Vai o raio. O artilheiro hoje não tá fazendo. Não tava fazendo. É gol do Brasil. Rodrigo. Mete o marcha. Bota a bola na rede. O Brasil sai na frente de novo. Mais Equador tentando o gol do empate. É bola ali na ponta. O Beraldo marcando. Vamos, Braza. Sobrou pro Equador. Espa no Bento. Os caras empatam o jogo, mano. Ah, Sifuentes. Mais Equador chegando. Tem bola no Sifuentes. Na trave. E o Militão salva o Brasil de tomar a virada. Cara, essa é a primeira derrota aí nas eliminatórias. E o Brasil que tá 100% tá perdendo esse 100%. Mas ainda tem jogo o Hendrik. Demorei demais. Vai ter mais um ataque. Com Braza. Vini Júnior. Pro Neymar. Daí pode carimbar no gol. Preferiu no Hendrik. Ajeitou pro Rodrigo. Pediu pênalti. O juiz não deu. Mas pelo menos deixou mais um ataque. Hendrik. Já era. E a tabela tá desse jeito. O Brasil tá na frente ainda pelo saldo de gols. O Chile em segundo. Colômbia e Paraguai tão indo pra Copa do Mundo. Equador pra repescagem. E se liga. A Argentina tá em oitavo. Tá ficando de fora da Copa. Rapaziada, primeiro link na descrição. Tem uma lista completa dos melhores pets e option files 100% atualizados do mercado. E até os jogos caso você não tenha. Tem pet aí pra PES 2013, 2017, 2021 e EFC 24. E pra galera dos consoles os option files PES 2020 e PES 2021. Tamo junto é nóis. E até a próxima. Deixa o like pra eu saber se vocês querem a continuação da série.